Apesar do senhor, estou aqui no terceiro dia, rapaz, eu nunca passei por essa experiência, meu amigo. Vem cá, Santana, dá o testemunho aqui, mas fala sério agora, sem brincadeira. Qual foi a mínima? Menos dois e meio. Verdade, e temos como provar. Agora, olha em volta aqui, tudo branco, a geada. Congelou tudo, meu irmão. Mostra aqui, Robson. Aqui é onde correu um pouquinho de água, ó, congelou tudo. Tudo, tudo congelado, ó, tudo gelo. Ó, eu nunca passei por isso. Agora, aprendi uma lição, hein? Esteja preparado. Estar preparado é importante. Quem? Aí, aí. Deixa eu molhar. Olha o gelo aí, vai com isso. Caralho, isso aí ficou massa, amigo. Ficou massa, hein? Fez uma escultura. Caralho. Segura aí, ó. Ó, ó, ó. Toma, toma. Caralho. Ficou massa, galera. Bota aqui no lixar. Vamos lá para lá, galera. Aí.